Duas dicas agora. O gráfico está aqui para te dizer. Esse gráfico é um bagulho bem mais complexo, porque é domínio metabólico para a intensidade do exercício. Domínio moderado, domínio severo, ou melhor, domínio moderado, domínio pesado, domínio severo. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, domínio extremo. Olha só, o que é o domínio extremo da intensidade do exercício? É quando a intensidade do exercício é tão alta que a duração dele é tão curtinha que não te permite atingir valores altos do VO2. Vocês estão vendo que a altura da linha aqui é menor do que essa daqui. Vocês estão vendo que essa daqui bate no máximo? Leia aqui comigo. VO2 máximo. Olha, ela bate aqui. Sabe o que quer dizer? Que nessa intensidade você bate o VO2 máximo. Só que essa daqui não. Mas sabe o que é curioso? Esse domínio extremo é mais intenso do que o severo. Na prática, foi tão pesado que não deu tempo de chegar no máximo. Então, conselho. Não precisa esculhambar. 85, 95% do máximo, você consegue aumentar volume. E aí talvez seja mais interessante do que fazer valores tão altos de 95, 100, 110, 120%. Sobretudo quando a ideia do exercício é aumentar o gás calórico, promover adaptações metabólicas, para emagrecimento, para estética. Eu não preciso submeter ao supramáximo. De forma alguma. E aí, outra dica. Intervalo de recuperação. Esse gráfico está mostrando uma linha azul e uma linha vermelha, dizendo o seguinte. Quando a gente faz recuperação ativa, a recuperação é menos eficiente. E aumenta o acúmulo de fadiga. Quando a gente faz recuperação passiva, a gente consegue uma melhor ressíntese de ATP-CP, uma melhor ressaturação de hemoglobina, uma melhor remoção de metabólitos, e aí você potencializa o desempenho. Só que aqui eu trago dois cenários para vocês, como dica final, que não são minhas, são dicas do próprio Martin Boucher, que é o cara que inventou essa história toda. A dica é, quando o seu objetivo é maximizar o desempenho do treino, você quer que o treino fique com o máximo desempenho, para melhorar o desempenho aeróbio, o intervalo é, vou escrever aqui, objetivo desempenho. Se for HIIT longo, o desempenho é maximizado com intervalo passivo ou menor que 45% do VO2 máximo, como recomendação final. Se você estiver usando um HIIT curto, a recomendação é passivo e boa. Só vou lembrar vocês, o HIIT curto menor ou igual a um minuto. Tá? Então, se você estiver trabalhando o HIIT longo, de um a cinco minutos. Pessoal, se vocês estiverem no HIIT longo, pode ser passivo, pode ser abaixo de 45%. Se você estiver no HIIT curto, no máximo, supra máximo, passivo. Ponto. Com qual cliente, com qual das suas clientes, você usaria esse exemplo? Só para quem quer maximizar o desempenho aeróbico. Quem são essas pessoas? Desempenho de corrida, desempenho na bicicleta, desempenho no remo. Isso não é para quem está, por exemplo, buscando gastar calorias para emagrecer. E nem quer melhorar a adaptação mitocondrial para isso, etc. Se o seu objetivo for maximizar o estresse metabólico, ou seja, acumular estresse metabólico, aí você vai usar o intervalo ativo. E aí, entre 40% e 50% do VVO2 máximo. Por que isso? Você é bem rápido. Se você usar o intervalo ativo, na recuperação, a queda do VVO2 é menor. Então, ele fica mais alto o tempo todo. Você descansa ativo, a queda dele é menor na recuperação, ele já sobe, já fica mais alto para o próximo. A cinética do VVO2 é facilitada, você chega mais alto no próximo trabalho com menos tempo, você maximiza o trabalho metabólico do exercício. Consequência, acumula mais fadiga. Consequência, é melhor então não abusar nos esforços supramáximos. Põe 85%, 90%, que a coisa vai rolar. Agora, intervalo ativo no HIIT longo, 4, 5 minutos para 90%, aí já começa a precisar ter um pouquinho mais de perna, né? As meninas vão ter que ser mais bem treinadas para segurar esse treino. Então, na prática, quer usar o intervalo ativo? Está tudo bem. Só cuidado, é de 1 a 5 minutos. Cuidado com os extremos do volume, trabalho entre 2 e 3, por exemplo, para começar. E uso mínimo de intensidade, que é 90%, 85, 90. Pode ser um pouco excessivo colocar 90% mais 4 ou 5 minutos e ainda querer o passivo. Olha por quê? Porque você quer repetir isso aqui, 3, 4, 5, 6 vezes. Se eu não conseguir recuperar, não consigo manter o trabalho. Esse trabalho fica excessivamente exaustivo. Aí eu fico tendo que brigar, 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 brigar para conseguir o treino. Só que qual que é o detalhe? Se eu emagrecesse num dia só, se eu emagrecesse num dia só, eu brigaria. Mas tem que brigar hoje, brigar amanhã, brigar depois, brigar na terça, na quarta, na quinta. Pô, tem que brigar todo dia. Aí você já vai precisar de uma pessoa com uma visão sobre o processo de treinamento bem mais avançada. Quem que gosta de brigar com o treino? Pense aí. As meninas avançadas, geralmente bem treinadas, que já valorizam os benefícios de longo prazo, sabe que os resultados são dependentes da repetição, já estão nessa jornada já faz algum tempo e tem um detalhe psicológico que é muito comum, até quem quiser de curiosidade pesquisar, é bem legal. Chama desconto por atraso. Esse é um fenômeno psicológico que a maioria dos seres humanos tem, a diferença é que com a obesidade acentuada. O que que é o discounting delay, o desconto por atraso? A tendência do ser humano em quanto mais distante está o resultado, ou benefício, ou recompensa, menor o seu valor. Então, quanto mais longe está o seu resultado, menor o seu valor. Então, isso que eu estou falando não é brincadeira, esse desconto por atraso é verdade. Então, o que que eu preciso fazer do ponto de vista motivacional? Preciso trabalhar com recompensas de curto prazo. O meu objetivo, o da minha cliente, é o emagrecimento. E eu sei que ele é médio e longo, mas o que que eu posso entregar em duas semanas? Por exemplo, melhorar o vigor e a vitalidade, eu posso entregar em duas semanas. Melhorar a percepção de autocuidado, eu melhoro em uma semana. Melhorar a qualidade do sono, eu posso melhorar em duas, três semanas. O que eu preciso fazer na minha anamnese é colocar instrumentos para avaliar isso. Ou, se for isso mais complicado, usar uma outra técnica que a psico usa com frequência, que é os benefícios do exercício. Então, fica claro, só para passar, pessoal, não esqueçam, cuidado com o intervalo de recuperação. Se você quer desempenho, o passivo é muito bem-vindo. Se você quer maximizar o estresse metabólico, acumular realmente mais gasto, o ativo é superior sim. Só que não esqueçam, as pilhas estão aqui para falar para nós. Pilha verdinha, pilha vermelhinha, pilha vazia. Pode ver que a única vazia é que está com as barrinhas verdes. O que isso significa? Realmente, o intervalo ativo, mesmo que leve, mesmo que de baixa intensidade, promove mais acúmulo de fadiga. Então, vejam se é algo que vocês querem colocar, a depender das clientes que vocês estão trabalhando. Tá bom?